Olá, está no ar mais uma edição do Minuto LFTV e você confere agora os destaques dessa semana, como a situação das praias afetadas pela mancha de óleo, que a nossa equipe segue acompanhando e a atualização com detalhes você encontra no nosso site. Além disso, a denúncia dos moradores a respeito do estado de conservação das calçadas. A falta de estrutura pode causar acidentes e os moradores estão incomodados com a situação. Confira também as entregas dos prêmios sorteados pela LFTV para o Dia das Crianças. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, lftv.com.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais. E para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp. O nosso número é 992301642. Um excelente fim de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau!